Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 8 de março, agora na Espanha 21 horas e 10 minutos, no Brasil 17 e 10 da tarde. Gente, vocês vejam que a BTC tentou transpassar a VWAP semanal, eu estou aqui no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Então, tentou uma vez logo quando começou, eu estou no 4 horas, logo quando começou o discurso do Jeremy Powell pelo segundo dia na comissão financeira do Senado, ela chegou a fazer a máxima em 22.229, recuou, depois tentou mais uma vez, chegou a fazer 22.218, recuou, foram dois engolfamentos, 2.229, esse Kendall com forma de cruz e agora está acumulando, a gente não pode perder esses dois fundos aqui, principalmente esse fundo de 8 de março hoje, a madrugada de 7 para 8 de março, em 21.840, que é justamente o ponto de inflexão, que se perdesse esse fundo, ficaria no radar o teste da última lower, que está lá em 21.615. É importante preservar esse fundo aqui de 21.840, porque eventualmente a gente pode estar desenhando aqui uma subfigura triangular para depois voltar a estressar a VWAP semanal. No intraday, a BTC está um reloginho, deu bons trades hoje, vocês vejam que bateu na lower, voltou para VWAP, bateu na upper, voltou para VWAP, no copy trading todos os sinais fecharam, na sala de sinais ainda tem dois sinais abertos, mas já já, voltando para VWAP aqui, estressando, os sinais vão fechar com lucro no bolso dos assinantes. No nosso gráfico diário, no Squeeze, ancorado na nuvem de Shimoku e nas três linhas do canal de Keltner, vocês vejam que agora a gente está ameaçando incursionar para dentro da nuvem, mas o fato é que a nuvem vai representar um poderosíssimo suporte, já que a gente está tentando incursionar por esse setor mais espesso, o que representa um belíssimo suporte e é possível que a gente volte aqui cá, para cima da nuvem, vamos ver como vai ficar o candle de amanhã, vou até despoluir aqui para a gente ter uma visão exata do que está acontecendo aqui no diário. A gente está tentando incursionar para dentro da nuvem, lembrando que a nuvem exerce a função de um poderoso suporte, de baixo para cima ela se comporta como uma resistência, bateu e voltou, mas de cima para baixo é um poderoso suporte. Vamos ver como vai se desdobrar os candles a partir de amanhã, porque aí a gente desenharia corpos reais para dentro da nuvem. Na Seara Fática, o presidente do Fed, o Jeremy Powell, foi para o Senado e disse que não quer sufocar as criptomoedas, não parece ser isso que ele faz na prática. Mas, enfim, toda essa enxurrada de investidas fiscalizatórias por parte não só dos reguladores do sistema financeiro tradicional, mas até não só a SEC e a Agência Federal de Comodities, mas o próprio Federal Reserve, enfim, o Departamento de Justiça norte-americano, o que há é uma operação aparentemente orquestrada de todos os reguladores financeiros para tentar abafar a criptografia na jurisdição norte-americana. Ele ir para o Senado e dizer que não quer sufocar os criptoativos soa meio assim, vamos colocar, no mínimo esquisito. O fato é que, com certeza, ele se referiu muito aos criptoativos, principalmente a tokenização de ativos tradicionais do mercado financeiro tradicional e também se referiu muito às stablecoins e à necessidade de regulamentação das mesmas. E a Índia afirmou que vai sujeitar as transações criptográficas à legislação anti-lavagem de dinheiro. Primeiro, é um novo normal. O JP Morgan afirma que está cortando os laços com a Crypto Exchange Gemini. A Coinbase disse que, até agora, o seu relacionamento bancário com o JP Morgan permanece inalterado. A Coinbase tem outra administração que não tem relação com a Gemini. A Coinbase tem capital aberto na Nasdaq. Enfim, a Gemini está com alguns problemas relativos ao seu braço de stake e earn. Enfim, aparentemente, os irmãos Winklevoss, donos da Gemini, teriam que aportar dinheiro para poder salvar o braço de stake e earn, que acabou entrando em default. Mas isso não tem nenhuma relação com a Coinbase. A Coinbase afirmou que o relacionamento com o JP Morgan continua inalterado e vai correndo bem. O fato é que, depois do evento Silvergate, muitas instituições bancárias norte-americanas estão com o pé atrás em relação ao mundo cripto. E na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, na capa da Bloomberg, o Jerome Powell suaviza o tom e diz que o tamanho do aumento da taxa básica de juros para março ainda não foi decidido. Ou seja, é como eu havia reportado na minha análise pela manhã, a montanha parece que pariu um rato. Agora, esse segundo dia de depoimento perante a Comissão de Finanças do Senado, ele suavizou muito daquele discurso hawkish de ontem, já que com a Câmara Federal norte-americana ainda pendente da análise do aumento do teto da dívida e considerando que boa parte do orçamento norte-americano vai ter que ser destinada justamente para o pagamento de dívida, não é prudente o Jerome Powell ficar bradando aos quatro ventos que vai aumentar as taxas de forma abrupta e absurda porque ele vai tirar dinheiro dos contribuintes para pagar juros da dívida. Se a taxa básica ficasse no percentual que está agora, não avançasse para os 6% que o Jerome Powell deixou a entender, o orçamento norte-americano teria que pagar em 2024 o PIB do Brasil em juros da dívida, que está lá em, a dívida está em 31,4 trilhões, ele teria que pagar o PIB de um Brasil, mais de um trilhão de dólares só em juros. Ou seja, não é muito prudente o Jerome Powell ficar bradando aos quatro ventos, que vai levar a taxa para as cucuias lá para cima, porque ele pode tomar um revés na Câmara e eventualmente a administração federal entrar em defor. É muito bom pisar em ovos. E as últimas da Ucrânia, um chefe da inteligência norte-americana disse que a invasão russa contra a Ucrânia é uma operação militar frustrada. O Kremlin não comunga dessa opinião. O secretário-geral Doutor Stoltenberg disse que nos próximos dias é bem provável que Bakhmut sucumba e volte para o comando russo e isso não indicaria um ponto de virada dessa guerra em favor da Rússia. Ou seja, as batalhas vão se sucedendo, a Rússia andou perdendo espaço, mas agora está retomando uma cidade importante que é a cidade de Bakhmut. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Agora virou uma guerra retórica. A inteligência norte-americana de afirmar que a Rússia, a operação militar de invasão russa sobre a Ucrânia foi um evento frustrado. É muito precipitado porque a guerra está se desdobrando. Nesse momento existe uma batalha que está sendo vencida pela Rússia, que é pelo controle da cidade de Bakhmut. Enfim, e o Pentágono agora há pouco bloqueou o compartilhamento de evidências de possíveis crimes de guerra russos com o Tribunal de Haia. O americano é absolutamente contraditório. O Tribunal de Haia nunca teve a sua jurisdição reconhecida pelas autoridades norte-americanas. Inclusive, os Estados Unidos perseguiram os juízes integrantes do Tribunal de Haia que ameaçaram abrir uma investigação contra as atrocidades cometidas pelas tropas norte-americanas no Afeganistão e no Iraque. As autoridades norte-americanas inclusive impediram que juízes do Tribunal de Haia colocassem os pés no território norte-americano. Ameaçaram punir os juízes. E agora, mais essa bizarrice, os americanos vedam o compartilhamento de evidências de possíveis crimes de guerra russos junto ao Tribunal de Haia. Ou seja, o americano só puxa a sardinha para o lado dele. Quando pode ameaçar as suas forças, o seu auto-oficialato do Pentágono, eles com certeza puxam a sardinha para o lado deles. Não vão compartilhar porque também nunca reconheceram a jurisdição do Tribunal de Haia. Gente, a BTC segue acumulando aqui no 4 Horas. A gente ameaçou beijar aqui a ver o ápice semanal, recuou. A gente possivelmente está fazendo fundos ascendentes, topos descendentes. Vamos ver como essa figura triangular de acumulação se desdobra nas próximas horas. Mas, para os shortados, é muito bom ficar com um olho no gato e outro olho no peixe, porque a qualquer momento a BTC pode facilmente estressar a ver o ápice semanal e romper para buscar aqui algo entre 22 e 400, talvez até 22 e 500. Nos osciladores, não tem mais para onde cair. eles estão absolutamente sobrevendidos. Está bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para falar da própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço. Até amanhã. Fiquem com Deus.